O que é o coronavírus? Os grandes de Israel, ele deve dizer, faça isso para isso, faça aquilo para aquilo, mas os grandes de Israel, os sábios de Israel, os verdadeiros sábios de Israel, eles têm como se fosse uma profecia nas palavras dele, porque seu sangue corre apenas Torá, e apenas eles se sentem ligados a Deus completamente. Rav Haim Kanievski escreve-nos só a carta que ele lançou alguns dias atrás, que esta situação que nós estamos vivendo é de Ikveta de Mashiach. Ikveta de Mashiach é um termo que se usa que são os tempos que vão acontecer antes da vinda do Mashiach. Ele não diz quando vai vir o Mashiach, nem quanto tempo estipulado que esta Ikveta de Mashiach vai durar, mas ele diz que estamos em Ikveta de Mashiach, ou seja, estamos nos dias que antecedem. E na verdade, tem um midrash, um midrash tanjumá emperaçat bo. Parágrafo 4, no meio do parágrafo, ele diz o seguinte, o midrash diz assim, Todas as pragas que Hashem mandou sobre os egípcios no Egito, antes da saída, ou a titla havia o Edom. No futuro vai acontecer também sobre o Edom. Eu quero lhes fazer duas perguntas. Uma pergunta é, por que, isso alguém veio e chegou e me disse e perguntou, Por que justamente neste mês, entre Purim e Pesach, mês de Adar e mês de Nisan, ambos meses super positivos para Israel, com todos os milagres que aconteceram, desde Purim até a saída do Egito, tudo desde a saída do Egito, que é o início, Purim, dos últimos milagres, justo agora está acontecendo este problema do coronavírus. Mais uma pergunta. Na saída do Egito, para Deus era difícil fazer com que os egípcios abrissem as portas de uma vez só que Deus mande uma praga aniquilando o povo do Egito, como aconteceu em Makat Behorot, a última, que morreram os primogênitos. E eles logo já vão se ajoelhar e vão dizer, saiam, saiam daqui, saiam. Por que teve dez Makat? Dez pragas durante um ano? Sabe qual é a resposta para essa pergunta? e talvez vai responder a primeira também. Porque as dez pragas no Egito não apenas viram para punir os egípcios. Não. ou para eles deixarem o povo sair. Sim, eles foram punidos. Me dá que negue, me dá. Conforme eles fizeram sofrer o povo de Israel. Mas Deus podia fazer isso tudo em um minuto. Não precisava um ano. Este ano das pragas foi uma preparação para nós, para o povo de Israel. Imaginem. Estávamos escravizados dentro do Egito fisicamente, mas o principal não é o físico. Se é apenas o físico, é apenas abrir as portas do Egito, a gente podia fazer isso em uma praga. O problema era a parte espiritual do povo. A parte moral do povo. Eles tinham que passar por uma escola, entre aspas, uma aprendizagem de fé em Deus. Para quê? Para eles acreditarem que toda essa potência da época, denominada Egito, que era a potência mundial da época, e que era o Paró. Quem representava o Egito? O Paró. Que Paró alegava? Li e Oribe Ania Citani. Assim diz o versículo. Paró a ele e alegava que ele era Deus. Não é o momento de explicar o porquê ele alegava isso e como ele alegava isso. Mas ele tinha fundamentos para alegar isso. As pessoas não eram tontas, mas ele alegava isso. E todas as forças que os egípcios acreditavam forças espirituais dos mazalot, dos astros e diferentes e o poder cristiano nesta questão fez com que o povo de Israel que estava subjugado na sua mente também e no seu íntimo que faltasse a emunar em Hashem. A fé em aquele único Deus, em aquele que em Otmilvado não tem outro. Então precisou uma aprendizagem de um ano inteiro e vejam o que mais dói, o mais interessante. Mesmo depois daquele ano inteiro apenas 20% dos saíram. Os outros 80% não queriam sair. Acabaram morrendo na praga da escuridão. Vachamushim alu benei Israel meretz mitzrayim echad mihamishah. Um quinto. 20%. Por que os outros não queriam sair? Eles não viram as milagres, as pragas? Viram. Viram. Claro que viram. mas sabe qual é o problema? Que eles estavam em outra finalidade. Eles começaram a entender que a situação começou a ficar boa para eles. Vem a primeira praga de sangue. Os Yehudim ficaram achirim, ricos com a praga de sangue. Uma semana nenhum egípcio tinha água para beber. Nem ele nem seus animais e tudo tinha que ser comprado dos Yehudim. E assim sucessivamente começaram a fazer dinheiro. Começaram a estar bem. Parou a escravidão. Então o Yehudim começou, já estamos aqui, olha, estamos aqui morando na potência mundial, vamos ficar aqui. Está tudo bem, deu já suficiente o que você fez. Não queriam sair. Aonde? No deserto? Sem comida? Sem água? não, eu fico aqui, estou bem. Justamente precisou uma aprendizagem de um ano, de um ano para ter e atingir este ponto de que não é a força de parouque domina Mitzrayim, que não é ele nem seus bruxos, nem seus feiticeiros, nem sua potência, nem todos aqueles que acreditavam em seu poder econômico, nada. um ano de aprendizagem precisou para depois saírem. Quando vem o Midrash e diz que vão acontecer coisas antes, vão acontecer essas pragas. a 40 anos o mundo era outro. Nos últimos anos, nos últimos 40, 30 anos, o mundo passou a ter entre a tecnologia e o avanço na questão de saúde, e o avanço na questão da movimentação e a globalização do mundo, parece que o mundo está concorrendo. outro me ade e a o certo. Quem observa do lado, da forma que o niúdi tem que observar, ele vê a Shem aqui. Não é o poder econômico, não são as armas nucleares, não é a potência, as potências mundiais, não é o primeiro nem o terceiro mundo. Ninguém se salva. A Shem com um pequeno vírus. Parou tudo. Não tem mais aviões. Fechadas as fronteiras. Parou tudo, parou tudo. Alguém podia pensar, há dois meses atrás, se chegava alguém e dizia para o presidente dos Estados Unidos, não vai ter mais voz chegando nos Estados Unidos. Alguém ia acreditar? Iam summa da galera, ia agredir. Em que século você está? essa é a visão de um niúdi. E esta visão que está acontecendo justamente agora, nesses momentos, nesses dias, nos pedimos como da mesma forma que antes da saída do Egito aconteciam coisas, niflaot. Rabotai, não podemos perder o foco, meus caros amigos, não podemos perder o foco. A pessoa pode estar preocupada e está preocupada de onde vai conseguir determinadas coisas ou como ele tira proveito dessa situação de uma forma econômica. se aposta na queda da bolsa, aposta na subida da bolsa, está fabricando álcool gel, vai importar, será o quê? Não este é o foco. O foco do niúdi é outro. Tem que ver a mão de Hashem. Tem que sentir que Hashem está atrás disso. E ele quer o quê? O que ele quer? Que você veja que é ele. E acredite, em 2012, não adianta as tecnologias, não adianta o avanço da saúde contra um pequeno vírus. Não conseguem pará-lo. Que logo consiga a vacina. Hashem mostrou que é ele que manda. Isto que é a lição que nós temos que tirar disto. Na verdade, não é uma lição. É um sentimento que nos tem que acompanhar. A pessoa sentar. Naqueles momentos que você está em casa e não sai. Senta e pense. E bono xerolam. Deus é que manda aqui. Hashem é que manda. Hashem é que está atrás de tudo isto. Nós rezamos e pedimos para Hashem e bono xerolam. Já vimos. já é suficiente. Traga logo o Mashiach. Mas até que nós não sintamos isso. E vão começar a dizer não, porque comeu, porque deixou de comer. Eu acho que o menu dos chineses não mudou. Há 3 mil anos atrás era o mesmo menu. E nunca aconteceu uma coisa dessa. porque agora. Mas correio a xerolam. E conspira aí. Aquele presidente falou isto e outro presidente. Se a gente vai atrás dessas coisas, das notícias, a única coisa que nós devemos fazer é tomar o cuidado que as autoridades da saúde mandan. só. Os outros comentários, as outras coisas, e os outros, isso não tem a ver conosco. Nós não amamos Hashem, nós somos o povo de Hashem e nós temos que sentir e transmitir isto como assim. A gente transmite bigatá, levinjá, você transmite para seus filhos na noite de Pesach os milagres que aconteceram. E frisar que 80% não saíram do Egito. Por que não saíram? Porque eles estavam preocupados como fazer mais caixa. Eles estavam preocupados talvez comprar um terreno para construir um palacete e agora que os egípcios já estão quebrados vamos comprar. ou levantar um shopping. Na época eram pirâmides. Tem que mudar o foco. O foco tem que ser o que Hashem quer de nós agora. Saber que só é Ele e nós dependemos apenas dEle. E com isto Hashem vai ver que nós atingimos este ponto e já realmente será suficiente. Então, claro, vai parar. assim como entrou isto em uma hora para outra pode sair de uma hora para outra se Hashem assim quiser. Que realmente isto aconteça. Que logo, logo, logo todas as pessoas vão ver Hashem o Shem 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 nos dê essa luz que sintamos que que só Hashem existe. Só Hashem Ele que existe e Ele que vai continuar existindo. E aqueles todos que não confiam em Hashem vão acabar. Os teus goim vão falar que amam de Hashem. Ouvi esta semana uma história impressionante. Tem um empresário Yehudi que tem cruzeros nos Estados Unidos. Tem cruzeros. E tem um cruzero bajado com 4 mil viajantes dentro e não conseguem sair de lá. Não sei se agora conseguiram ou não. Ninguém quer aceitar eles. 4 mil pessoas dentro. Sabe que os empregados deste Yehudi dizem? o Deus dos Yehudim está castigando o mundo. Assim eles falam. O Deus dos Yehudim está parando o mundo. Eles estão falando isso. Nós mais ainda que temos que falar isso. Hashem quer que a gente sinta isto. Sintamos que e da mesma forma que vimos os milagres antes da saída do Egito. Como um Yehudi segurava um copo e era água e um egípcio segurava e era sangue. E assim em todas as pragas a gente vai sair para uma liberdade total. Liberdade espiritual. Liberdade de sentir que Hashem errad o Shem errad e aí já está pronto o mundo para vir o Mashiach. Que logo logo aconteça. Nós não falamos datas. Mas que isto é claro que o que o que o que o que o que o que precisan e vamos ter apenas boas noticias. may o no h E aí